Vou entrar nessa pilha, sabe? Não vou. O Palmeiras, ele vai continuar protagonista e vitorioso dentro de campo. Essa é a minha responsabilidade. Porque senão, daqui a pouco, como esses clubes não ganham nada em campo, olha, não, mas eu tenho um patrocinador maior. O que é isso? O que me interessa é o resultado em campo. Nós trabalhamos para sermos protagonistas e responsáveis dentro de campo. Eu não vou ser irresponsável de ficar mostrando para o patrocinador que eu sei que não tem capacidade para arcar com aqueles valores. Eu não vou fazer isso. Aqui no Palmeiras, todos os nossos atletas, todos os nossos profissionais, eles são pagos em dia. Aí você me explica. Como é que eu posso, se eu sou presidente de um clube, estar contratando, 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 e eu não pago os meus profissionais em dia? O que que passa na cabeça desses atletas? Por que que vocês não perguntam isso para os atletas? Eu falo, gente, olha só, o seu clube deve até o ar que respira. Como é que está contratando e não paga vocês? Qual é o sentimento de vocês? Tâna e seixada. Tâna.